Essa é a ladeira Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre Descrever para a família De mandar contar pra casa Que se muda é uma maravilla Pra saber se a menina já canta Que se muda, que se muda, que se muda 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 Que leve é essa? Essa é a padeira da preguiça A preguiça que eu tive sempre Quer dizer, para a padeira De mandar conta pra casa Que esse mundo é uma garadeira Nessa milícia menina Já conta as empreendidas E sabe, aceitou uma cartilha Nessa milícia menina Já canta, prodiga E já não dá nada pra quem Trabalho no mundo Paga uma besteira Ponteira é uma ira Onde se chega de barco Que nem lá Na ilha do meu Que nem lá Na ilha do frade Que nem lá Na ilha de Maré Que nem lá Só de nadar de marcarida I really wanna stand I'm standing I'm standing I really am okay I'm okay I'm okay I mean, actually I'm okay now But earlier today And I'm crazy I took my shoes off When we were in the last place I like take one off And it's hard And I can stand down And I can go up And I'm done Yeah I'm a clear one And I can take a friend last We're in the last one Now we step down for a round Yep I feel good I feel good I don't know I can't explain left I can't even look without I can't even look away I can't even look before I can't even look after I can't even look before Vamos lá. Vamos lá. Essa é a ladeira da preguiça, preguiça que eu tive sempre de escrever para a família, de mandar copa pra casa, esse mundo é uma maravilha. Vai saber se a menina já conta as estrelas e sabe se conta a cantiga, vai saber se menina já tenta a cantiga, se já não mata mais a maldata aqui. Prefala no mundo, para uma besteira, pô, na inteira é uma ilha onde se chega de barco, mano. Que nem lá, na ilha do medo, que nem lá, na ilha do prate, que nem lá, na ilha de noré, que nem lá, salina das margaridas. Essa é a ladeira da preguiça, ela é de hoje. 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 Ela é de quando? Ela é de quando? Se amarra pra cachorro com linguiça. Ela é de hoje. Ela é de quando? Ela é de hoje. Não há nada de vermelho.